...votar aqui um novo imposto para que nós possamos chegar a um valor suficiente para financiar o Sistema Único Saúde do Brasil. Deputado Chico Alencar. O pessoal votou com muita alegria nessa matéria, mas quer lembrar aquilo que o deputado Marcos Pestano já destacou. Não basta ter mais recursos para a saúde pública, é preciso zelar pela qualidade do gasto, pelo controle popular das despesas. Tem muito roubo na área da saúde, inclusive na compra de remédios, como sabemos aqui. Portanto, a fiscalização, que é o melhor antídoto contra a corrupção, tem que ser feita com muita força. Mas, o deputado Rubens Bueno falou que ninguém reclamou de condução coercitiva hoje de secretários e executivos, suponho eu, que da Odebrecht. Se eles foram convidados antes para depois e se recusaram, eventuais conduções serão, sim, arbitrárias e tirânicas. Não pode ser assim. Uma causa nobre não justifica meios ilícitos. Viva a delação anunciada coletiva da Odebrecht. Vai sobrar para muito partido aí, hein? Deputado Caio Nárcio. Presidente, primeiro queria parabenizar a PEC do deputado Macris, que deu uma...